Entendo onde vários percorrem na sarjeta Caçando assunto das caras, sujeito em conta treta Pois o assunto formula, pega e escreva A foice leva a rápidos que tem clareza Meu chapa, lágrimas nem sempre um ato de fraqueza Calão começa, é semifinal familiar Eu quero ver, eu quero ver Sangue! Primeiro eu vou chegar aqui e matar o Jacói Depois eu enco um beat com uma tata de Campari Pra mim no ano é assim que eu faço Eu mato você aqui no compasso Veja bem, é que o rap dele não virou Aí fez o bigode e já virou um cobrador Que vida que é essa? Essa é esse culacho Aí o Negan pede pra poder passar por baixo Olha só, é tiozinho Eu faço a minha rima, vou causando até o fim Sabe por quê? Você é perdedor O sabone é do Real Madrid O cão é real rimador Vai vendo Olha só tiozão Eu chego pra você e acabou Você se vestindo ao caixão Mata ele Mata ele Mata ele E onde é esse? Ela é boa? Ela é boa? Eu esteve É big futebol sem silica Eu sou o Real Madrid Você perde o pai de Munique Uouuuu Você sabe que aqui sua cima Nunca me espanta Porque você sabe que os clubes sobem Você não ganha nem que eles roubem Uouuuu Acontece Por isso eu garanto que o nível cresce Eu não sou o cobrador O cobrador é você E um minuto agora eu vou esclarecer Porque você nunca foi sagaz Você que é o cobrador Dá sinal e entra pela porta de trás Você já era Não dá mais Isso aí Barulho pras rimas do Calon Barulho pras rimas do Jafari Will 1 a 0 Jafari Jafari recomeça Vamos Apíssimo foi de conexão LCh Ajo É isso aí, mano. Ele estuda! Wow! 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 Banda! 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 Cê falou do real, porque no free cê não desenrola. Sou boy do charme, minha cota de felicidade eu quero em dólar. Cê não é o que acontece. Com isso eu te garanto que o seu nível não cresce. Já vou sequestras rima fraca, não me ataca. Epic MC quer vir, quer raspar a placa. Mas aqui não, quer pagar de tão. Rima fora do patrão, nunca vai arrumar nada não. Te garanto, fusão, que cê nunca passou a visão. Aê! Nem que a rima é um intercale, não passa a visão. A.K.A. Hey Charles. Banda! 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 Cê quer ter flow, o Kauan já chegou. Se o cara me chamou, vai virar show. Veja, Betisão, vou te mandar, já quei pro caixão. Falo embolado, é bem engraçado. Dois gols foi roubado. Eu sou o Robin e você é quem? Cristiano roubado. Veja, Betisão, eu vou dizendo aqui. Sabe por que o Kauan é o Real MC? Sabe por que? Primeiro é Cristiano roubado. Deu dois chutes na sua bunda, Cristiano roubado. Terceiro é muito louco, nós é a história de São Paulo. Sabe por que? É disso que eu preciso. Pus a puta masoquista, apanha do Kauan ainda, dá sorriso. Terceiro! 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 Hoje é quem vai familiar! Terceiro. Coisa rapo? Bate e volta! Espera daí, peraí! Pode continuar agora... Eeeeeee! Eeeeehh! Vamos... Ou, 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 ou! Na verdade o Bayern de Munique é você, Jão Eu posso perder, mas é você que fecha com o alemão Vai vendo aí, tiozão, assim que eu te digo Na batalha contra o cal você rima e é inimigo Eu fecho com o alemão porque eu faço free Vou te bater até sua cara ficar igual do Ribery Eu sou um Ribery, até pode ser Se eu tiver dinheiro eu como mais mulher do que você Eu chego na ideia, olha só na situação Se eu tiver dinheiro, você tá moscando Quer dizer que você só come pagando Aê, irmão, é ideia no serviço Eu só como pagando, tem gente que nem come com isso Olha só, aê, moleque Eu chego nas ideias e você se perde no rap Você nem come com isso, então eu vou ser sincero Liga o Lula, entra no projeto, fome zero Aproveita, faz um filho, cria no bolso família Chama o Lula pra Odebrecht, não é à toa Chama o Odebrecht e quem sabe constrói uma rima boa Vai vendo, vai vendo, vai vendo, é lua puro Mas se construir a rima só vai poder pagar juros Você vai construindo assim nessa batida só Que aqui ela vai ser destruída Vou te mandar o papo, você não é novo Mas esse freestyle foi construído nas costas do meu povo Odebrecht, vamos pra essa batalha família Quarto, 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 quinto, quinto Dois homens não vão pro verso Vamos lá família, votação, votação O negócio do piroca Barulho pras rimas Barulho pras rimas do Cauã Barulho pras rimas do Jafari